Eu não posso deixar de reconhecer que 30 anos efetivamente é um marco histórico. Mas às vezes as pessoas me perguntam sobre os 30 anos do escritório, o tempo da advocacia, e eu tenho uma memória um tanto quanto estranha. Porque se eu me pergunto, falam de 30 anos no escritório, a minha primeira lembrança é do que aconteceu na semana passada. É evidente que quando você para, pensa um pouco, você volta aos 30 anos, lá no início, quando eu e o Murilo começamos, e você vê, então, tudo, passa um filme na tua cabeça sobre tudo o que aconteceu. Foram erros, foram acertos, em suma, foi uma experiência que eu considero extremamente válida e chegamos onde chegamos. Com isso, nós abrimos novas áreas no escritório, nos especializamos em segmentos econômicos, fizemos e procuramos fazer ainda uma otimização de processos, um planejamento estratégico, pensamos nisso tudo como um vetor de crescimento do escritório. E a gente está conseguindo, nós temos tido ótimos resultados. Nas áreas onde a gente não conseguiu o aproveitamento de pessoas que já estavam conosco, na verdade, são duas áreas, nós trouxemos, fomos buscar no mercado. De um escritório que, particularmente, era voltado a um segmento econômico só, hoje nós estamos no mercado como um escritório abrangente. A tecnologia, especialmente na área do direito, a gente tem que pensar como um aliado. Ela está aí, não tem como voltar atrás. Só que é assim, você tem que pensar no escritório aliado à tecnologia e procurar extrair o máximo do que ela pode nos fornecer. No nosso caso, por exemplo, nós fazemos muita mineração de gestão de dados. Hoje, nós não entregamos mais relatórios contextualizados. Nós fazemos isso através de gráficos, até porque o executivo hoje não tem tempo de ficar analisando o processo e também, às vezes, nem é o caso. Nós temos que mostrar a ele os resultados que o escritório entrega. Além disso, nós temos as automações, as robotizações e, especialmente, uma estratégia de serviço. O serviço é bom, ótimo. Ele tem que ser bom para você conseguir manter o cliente. Agora, ele não é o suficiente para apresentar o escritório ou uma empresa com um diferencial. Então, isso a gente sempre procura buscar, apresentar o escritório com um diferencial. Os serviços adicionais é que, na verdade, eles geram um valor agregado para o cliente. Por exemplo, como eu falei há pouco, de nada adianta você entregar um relatório ao cliente com um texto. Já disse, os executivos não têm tempo para fazer análise nisso. Agora, se você apresentar um gráfico com determinados pontos focais e que o executivo bota o olho nisso, ele vai enxergar que é aqui que o escritório está apresentando o diferencial. Então, é evidente que, durante esses 30 anos, a gente vem procurando fazer isso, entregando resultados e com diferenciais. É isso que chama a atenção dos nossos clientes. O mercado hoje realmente está muito concorrido e as empresas procuram sempre, incessantemente, a redução de custos. A forma de você tentar melhorar a relação com o seu cliente é ser um parceiro de negócios. Você tem mais foco no resultado e, principalmente, em ampliar a sua gestão de resultados. A gestão do seu trabalho em relação ao cliente, isso vai te dar um ganho de escala e permitirá à empresa te contratar porque você tem um diferencial em relação às outras no mercado. E é isso que você tem que mostrar, os seus diferenciais no mercado. A crise no Brasil hoje realmente está se aproximando do fim. Pelo menos a gente já consegue enxergar hoje uma luz no fim do túnel. E me parece que nós vamos sair muito mais fortes desta crise e possibilitar um ganho em relação aos diferenciais das empresas, à atuação de forma geral. Sempre que tem uma crise, as empresas se reinventam, se modificam e tentam melhorar a sua forma de atuação. E nós temos algumas grandes oportunidades aí. O mais significativo delas me parece que é este acordo da União Europeia com o Mercosul em que será bastante explorado nos próximos anos e permitirá um crescimento econômico fantástico ao Brasil e abrirá um campo de trabalho imenso para todas as empresas ou os escritórios de vidas especializados ou que se especializarem nisso. Até mesmo porque no campo da tributação ambiental, o próprio campo do direito do trabalho será bastante afetado por esse acordo. E é um acordo fantástico em que nós poderemos, o Mercosul poderá se contrapor ao NAFTA, que é o acordo americano, ou dos Estados Unidos, Canadá e México, e criarmos um novo bloco de negócios. É algo muito semelhante ao que aconteceu, por exemplo, na Europa, quando foi criada a União Europeia, em que se extinguiu as barreiras do Fandegar e extinguiu-se praticamente as fronteiras entre os países. Hoje o que nós temos com esse acordo, pelo menos a minha forma de ver, é que com esse acordo Mercosul-União Europeia, as barreiras da Europa se ampliarão e chegarão até o Mercosul. No caso, a América do Sul basicamente com o todo. E isso nos permitirá ter um mercado de trabalho bastante amplo, novas oportunidades de investimentos, novas oportunidades de trabalho e, principalmente, o Brasil é carente de algumas áreas como logística, infraestrutura, telecomunicações e que basta algumas empresas, principalmente alemãs e francesas, que têm tecnologia de ponta, se instalarem aqui, vai reduzir os custos, a taxação, os tributos serão menores e, com isto, haverá um ganho para todos, inclusive o consumo. É necessário salientar que nós temos um mercado de 200 milhões de pessoas, mas com um mercado, um potencial mercado consumidor de pelo menos 100 milhões de pessoas que estão ávidas por consumir tecnologia e tecnologia de última geração. E isto a Europa produz, uma tecnologia de última geração e que vem de encontro aos nossos anseios. Esse é o mercado do Brasil, essas são novas oportunidades, esse é o mercado que nós temos que ver e temos que olhar no futuro. Esse é o nosso objetivo, é o nosso target nesse momento.